Mestre Como podes dormir me vendo assim? Olha a água da invadição Levando os meus sonhos pra longe de mim Faz o que é isso que eu vejo no horizonte Vamos refletir no meio do mar Socorro, me ajude Socorro, me escute Socorro, me ajude Socorro Você tem me diz o que está acontecendo Tem buraco no caso que eu vou me afogar Me ajude eu já não sei pra onde Como podes dormir me vendo assim? Olha a água da invadição Levando os meus sonhos pra longe de mim Mas o que é isso que eu vejo no horizonte? Socorro, me ajude Socorro, me escute Socorro, me ajude Socorro, me escute Socorro, me ajude Socorro, me ajude Socorro, me ajude Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Leva-me, escondo o Senhor e já restive E minha fé será mais firme, Senhor e Tua presença Guia-me, aqui em tudo em Ti confio Sobre a salva Seu caminho, o nome quer que chame Leva-me, escondo o Senhor e já restive E minha fé será mais firme, Senhor e Tua presença Davi Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil Guia-me, aqui em tudo em Ti confio Sobre a salva Seu caminho, o nome quer que chame Leva-me, escondo o Senhor e já restive E minha fé será mais firme, Senhor e Tua presença Guia-me, aqui em tudo em Ti confio Sobre a salva Seu caminho, o nome quer que chame Leva-me, escondo o Senhor e já restive E minha fé será mais firme, Senhor e Tua presença Guia-me, aqui em tudo em Ti confio Sobre a salva Seu caminho, o nome quer que chame Leva-me, escondo o Senhor e já restive E minha fé será mais firme, Senhor e Tua presença Davi Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil E minha fé será mais firme o Jack Música Música Como eu amo seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Música Como eu sou, como eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse eu sou Do corpo inteiro batendo a porta Do corpo inteiro batendo a porta E esse eu sou Do corpo inteiro batendo a porta Do corpo inteiro batendo a porta Música Canal Isaac 97 Música Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou 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 Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Mas tudo o nosso coração Credo em Deus e também Na casa de meu Pai e com outras muradas Se não fosse assim, não apegue a ti Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade é vindo Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu curti Porque eu vou para o Pai Mas... Obras maiores farão Eu sou o caminho mais verdadeiro Guardarei os meus mandamentos Eu morrgarei ao Pai Ele buscará por som a dor O Espírito da vontade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que teus falaremos Aquele que tens Esse erro que me ama De ser querer me amar E ser amargo por meu Pai Eu te odeio, amarei E me manifestarei Aê-li 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 Eu me manifestarei Eu me manifestarei Aê-li Eu te amo, Amarei Eu te amo, Amarei Eu te amo mais Amém 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 Tu tem sido tão, tão bom pra mim Amém 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 BTX Góspel O melhor do Brasil Amém 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 Posso procurá-lo, merece-lo, mesmo assim se entregou O impressionante infinito, salva-como de Deus Canal só remix gospel, aqui só toca sucesso Não dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar Se estiver na direção, tudo eu conseguirei Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o que eu vou ter Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o que eu vou ter Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Deus, estou aqui Posso te sentir Não dá pra ficar longe de você Sem ti, não posso viver Sem ti, não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção, tudo eu conseguirei Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o que eu vou ter Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o que eu vou ter Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Posso te sentir Posso te sentir Mas se cada Canada Deslumbre Não dá pra vencer Nada Não dá pra vencer Não dá pra vencer Meu Deus Explorando Quem pode NFC Você explora Quadrão Quero É magame Pela Com Se Acalutar As frases que marcam meu corpo, provam que eu sofri Pai, olha aqui Pai, vou lhe contar, em teu nome eu preguei, libertei, eu curei Não me aceitar, mas me mandar, e quando procurei Não te encontrei, eu chorei demais Mas eu venci, foi difícil, mas tua vontade eu cumpri Só o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Me fez descer, milagros morrer, só mesmo o amor Só o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Me fez descer, milagros morrer, só mesmo o amor Me doeu demais, te olhar na cruz, foi difícil, eu não suportei, então me virei Filho, mas quero te abraçar Pela tua vitória, te dou minha glória Vou te coroar, vou te coroar, vou te exaltar Olha a tua igreja, que também deseja te abraçar E o teu fim, vamos enviar o Santo Espírito para o teu povo acompanhar Só o amor, puro amor Amor, amor Deus desceu e na voz morrer Só o mesmo amor Só o amor, puro amor Amor, amor Deus desceu e na voz morrer Só o mesmo amor Só o amor, puro amor Amor, amor Deus desceu e na voz morrer Só o mesmo amor Só o amor, puro amor Amor, amor Deus desceu e na voz morrer Só o mesmo amor Deus desceu e na voz morrer Só o mesmo amor Canal Sol Remix Gospel Aqui só toca sucesso Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado A outra vez que eu Eu sei que o culpado A outra vez que eu Fiz tudo errado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta O que é meu Me ajuda, Deus Me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgaram meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus, não desista de mim Me ajude a ser melhor Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que a ti Não me deixe só Aqui só toca sucesso Não me deixe só Eu não sei como eu era 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 Cadê você? Cadê você? Eu sei que estou aqui Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Eu sei que estou aqui Cadê você? Cadê você? Eu quero te sentir Eu não sei como eu era Eu não sei como eu era Eu não sei como eu te chamar Cadê você Cadê você? Cadê você? Eu sei que estou aqui Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Eu sei que estou aqui Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Cadê você? Eu sei que estou aqui Cadê você? Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Que vontade de te ouvir Lá no cedo, no silêncio Que saudade de te ouvir Nem que seja um segundo Que vontade de te ouvir Lá no cedo, no silêncio A tua voz ecoa No silêncio a tua voz ecoa A tua voz ecoa No silêncio a tua voz ecoa No silêncio a tua voz No silêncio a tua voz Vem recolar em nós Vem recolar em nós No silêncio a tua voz Me ajuda a te encontrar Ah, 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 ah Me ajuda a te encontrar Cadê você? Eu sei quem tá aqui Cadê você? Eu quero te sentir Cadê você? Cadê você? Eu sei quem tá aqui Cadê você? Eu quero te sentir Canal Sorrentes Góspel Aqui só toca sucesso Música 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 Em meia tantos não passamos de pó Doeira em meia nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero overdar Entrega minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti De ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero overdar Entrega minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero overdar Entrega minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Sim, eu te amo, eu te amo Sim, eu te amo